é que eu tiro vei, esse aqui né, não vai usar contra mist não, ele é extremamente lento né cara, bem que eu nem sei se vou conseguir usar ele, que level que é que ele evolui, bom tem uma Thunder Stone, que eu vou usar no charge a bug vei, então a gente tem a ver com a Volt, Flash, será que é o melhor golpe, pode ser que seja Flash né, aí dá ruim pra nós, se o Flash for o meu melhor golpe, ele é especial ou é físico, tá ganhando tanto golpe físico vei, não ele é especial pô, vê que ele tem aqui de bom, vamos ver aí Learner, Air Slash, não sei se é muito útil, pode ser pelo Dipolo lá, melhor que Acrobaticus né, com certeza, Park Slash, horrível mano, o Moveset dele tá ó, muito bom, Park, Acrobatic Slash, vamos botar esse Moveslap aqui, acho que é só pra um Pokémon lá, é não vai dar muito dano não, vai ficar do Moveset zoadíssimo, vamos dar aqui um itemzinho pra ele, Magneto, beleza, vai ser ele vei, vai ter que ser ele usar, levar aquele Mantiner lá, o Mantiner é chatíssimo, não, não sei se ele tanca um Hurricane, mas vamos descobrir, tá com cara de que tanca um vei, vê quantos ele tem de defesa especial, acho que não hein, bom, não é super efetivo né, Hurricane também dá um muito dano né, mas vamos lá, vamos descobrir se ele tanca ou não, essa coisa tem que mudar a nature dele, errou, vamos tomar esse Bullet Seed aí, vamos ali, vamos ali, agora vem o Mantiner, vamos ver o Toxicroak, Hummm, levar esse cara aí vei, não acorda, fica de boa aí, vagabundo mesmo, só que eu tanco um cara, vou tanca assim, não consegui dar um Light Screen, ah deu Light Screen, tá bom, acho assim que eu tanca um aí, Light Screen eu tanco, tudo de boa, bicho não morreu, bicho não morreu, bom, mas eu consegui levar hein, consegui levar tá bom, Air Slash, deu o clinch, só dei um dono bom velho, dei um dono bom, dei um dono bom, questão agora, o que que eu faço com esse cara aí, tomo de Air Slash nele, Bug Bus, tá dormindo esse bicho, podia ter dado Air Slash, morreu, fica bem de boa aí, tu também, toma ali, hum, tá depois, ah, paralisou cara, tá aí, atacar que é bom, nem pensar, nem pensar em atacar né, tá bom então, toma ali, ferro Seed vai ter que ser no Bulldozer, vai me matar, não pode ser um Bipi, me saio mesmo, vou morrer pro Iron Barbies né, ué, não deu dano no Iron Barbies, não tá né, se tu tá dizendo que não vai dar dano, não acredito, vou tentar o Spoiler, seu nome, toma ali, toma esse list live aí, nossa, soladíssima Misty véi, soladíssima, passei dez vezes mais dificuldade com os lutadores, véi, não vou mentir não, Soladíssimo, aumentou o level cap? Dá uma olhada. Aumentou. Mirror, put, não, vou deixar os dois screen ali. Psyche que eu não gosto, eu gosto do Psyche. Psyche é melhor porque bate na defesa física? Ó aí, aí sim, a gente não fica preso com um golpe zoado ali. Tec scissor, esse aqui já não vale muito a pena não. Não pega o tecnicia? Will Wind, não é ruim não, mas não vou usar agora. A hydropump que o bicho tem, vamos botar né, é o cara que vai mais vai dar dano aí, acertar esse hydropump. A nugget bridge é meio chatinha também, um pouquinho chato né, não é muito chato não, é um pouquinho difícil aqui. Esse cara, o último da nugget bridge é muito forte, beleza, vamos ver se a gente consegue passar dele. Arcanine de primeira, aí deu ruim, consegue baixar a speed dele, ah deu um dano bom, tá bom. Trocou pro comala, ah cara, esse bicho é chatíssimo. Será que me dá a speed, velho? Não, morreu. É esse daí, não vou trocar pra tomar um golpe de graça, não dando nele que é melhor. Ah, e por que que eu mato ele agora? É meu amigo, eu tô muito ruim contra este tio já, anotei. Vou dar um spore nele. Nossa velho, mato isso aqui né. Ah, podia ter ficado um turnozinho a mais dormindo né, só um. É, tô muito, muito ruim contra este tio velho, muito ruim mesmo. Vamos botar um reflect aqui. Isso é choque. Ah, esse bicho é muito chato velho. Muito chato mesmo. Nossa, mas ele também, o rapaz aqui dá dano hein. Tem muito slap, esqueci do modo slap, deu bom. Tem aqui pra nós? Não, nem pensar. Não quero. Tem esse rapazinho aqui, só como é que eu faço pra evoluir ele? Ah, tem o volbito também, vou pegar os dois. Carrablasto, ah não começa a se fazer de difícil, cara. E o que mais tem aqui pra nós? Tudo mais. Ficou bom né, não são bons não. Mas acho que um é fada e bug, e o outro agora é elétrico e bug. E um deles tem prankster, ou os dois tem prankster. Eu não lembro. Deixa eu olhar aqui. Prankster Tinted Lens. Esse tem prankster. A única coisa que vai fazer é soltar Thunder Wave, mas é uma opção né. É uma opção que tá ali. Bom, a gente tem o bugs agora pra enfrentar aqui. Não quero começar a deixar muito treinador pra trás não. Então, o problema é como que a gente vai passar do bugs. Ó, tem o piteco aqui ó. Toca o Bill. Pegar o ticket pra SSN e vamo ver aqui, véi. Depois eu vejo esse hide, véi. Sei que tem alguns bugs que eu já posso pegar em hide, eu acho. Vamo ver o bugs, vamo ver. Vamo ver qual é que é. Vamo ver qual é que é do bugs. Começou com o Kramer. Ah, ele toma pra Rock Tomb. Pedra não resiste. Certo. Tomou bastante dano, mas acho que agora ele me mata. Não, perdeu a Speed. Ah, esse bicho vai me dar o Speed certo. Vai me matar num... Vlowing Beach, sei lá. Era esse? É. E agora, véi? Acabou. Acabou. É um time date. Scald? É muito rápido. Vai ter que... Mano. Ah. Flash level. Ok Tomb. Ah, é de Moxie. Ah, e deu muito ruim. Fogbyte. Ah. É preciso que esse bicho faça boa aqui. Vamos evoluir aí, pelo amor de Deus. Isso. Dá um Pixie Plate. Aumentar o dano de fada. Eu tenho certeza que ela dá o Speed no... Olha essa Speed. Dá o Speed com certeza no Heracross. A questão é se vai levar ou não. Vamo botar um Modest aqui. Torcer pra levar, né? Salvar aqui de novo. Vamo lá. Tomb. Tomb morreu. Saito. A gente vai morrendo num só, né? Bom. Vamos lá. Vamos assim mesmo. Vamo botar esse aqui. Flash. Hum. Vagabundo, cara. Deia ter dado Head Slash. Começa que ele fazia isso. Vamo botar aqui. Vamo só pra... Eu descobrir se eu... Se Deus o Gleam matou. Trocou, véi. Aí deu... Horripilante. Intimidate. Ahn... Vamo de Hydro Pump. Hydro Pump mata se pega. Não, matou, véi. Vamo assim, cara. Trocar de novo, né, cara? Não. Agora... Problema é matar isso. Nossa, Bullet Punch. Vamo dar um Spot? Não, vamo. Vamo morrer. Salte Veste o bicho tem, véi. Nossa, por isso não toma dame. É o Bugs é um pouquinho, hein? Falar um negócio. Mas... Já consigo dar Out Speed aqui e levar no Hydro Pump, véi. Não precisa perder nenhum Pokémon. Sério mesmo. Muito chato, cara. Nossa, o Dezel Gleam não mata ele. Aí, acabou. Tem que ser assim mesmo. Tumbe. Ninguém tanca isso, véi. Vamo ver. Olha o dano que dá, véi. É muito dano, cara. Não sei como é que o Dezel Gleam não mata ele, véi. É de Modeste, tá? Não sei. Não sei, mas... Chato demais o Bugsy, véi. Não sei se tem nada melhor que eu posso pegar pra passar dele. Essa chuva, né, cara? Tô vendo ali, complica demais. Mas acho que tem um próximo Pokémon aqui, vamo ver. Ah, esse aqui o... Cricketano faz a boa aqui, ó. Aqui acho que a gente morre, mas... Dá pra levar aqui. Flash. Flash também aqui. Ó, bicho chato, mano. É um intimidate, véi. Bug bus. Aí. Skill Link, né, cara? Bom, a gente dá o Speed aqui. Senão se vai matar ou não. Tá facete. Olha o dano que dá isso, véi. Também que ele tem pouco Pokémon, porque o bicho é chato. Ele já deu as Ability Pill. A gente pode trocar aqui. Shield Dust. Effect Sport. Swarm. Tá bom, então. Aqui em cima. Aqui eu sei que tem esse aqui, ó. Esse rapazinho aqui. Pode ser que nos ajude lá. Mas não sei se... Quatro vezes o dano, né? Reduzido na chuva. Fazer o cálculo aquele... Mirabuloso. Não sei se vai ser o suficiente, véi. Se eu pegar Cut, eu acho que eu consigo pegar um... Pinser, eu acho. Vamo pegar o Cut primeiro, que eu acho que tem acesso a Pokémon inseto. Ah, tem o cara aqui. Batalha em dupla. Chatíssimo. Não é esse aqui não. É o outro. Ele começa com o Abipom e o Mr. Crime. Vamo ver aqui o que eu uso. Acho que vou assim mesmo. Dá um Intimidate. Véi, começa com o Abipom e o Mr. Mime. Dá um Intimidate. E... Vem que é o mais perigoso aqui. Esse carinha é muito chato. Muito chato mesmo. Vamo matar ele. Deu Flinkstone. Ah, tomou um Burn. Bom Burn, tá bom. Deixei ele quietinho ali. Vamo levar o Crime. Trocou. Morreu. Boltand é forte. Vamo levar o Boltand. Ahn... O Doze... Não, não vou matar meu. Não vou matar meu rapaz. Minha Freak Out. Ah, Thunder Fang. Botar essa daqui. Subi e volto. Vamo de Dazzle Gleam. Dazzle Gleam. E vamo meter um... Bug Bust vai dar mais dano, acho. Nossa, cara. Maluco. Desgraçado, velho. Dá pra dormir isso. Mano, é muito chato, cara. Vou dar o Reflect aqui pra proteger. E vai ter que ser no... Acho que o sol... Bom, vamo dar um Flash nele. A gente não deixou, velho. Ele não deixou dar o... Reflect. O cara é muito chato, velho. Tomei um Burn. Só problema. Tá, a gente consegue matar aqui. Vamo de Flash mesmo. O maluco dando... Fake Out, mano. Chato pra caramba, hein. Aí, acabou, velho. Acabou meu dano. Não foi tão ruim, não. Dá pra passar só... Ter levado esse rapaz do Fake Out antes. Firmime foi. Double Doze mesmo. Azar. E Firefank. Vamo dar o Dazzle Gleam. E... Um Scout. Tá, o Boltand tá ali ainda. Aqui vai vim... Bullet Punch. Então vamo trocar pra cá. A nave. E vamo levar esse cara aqui. Porque ele também é chatão. Nossa. O bicho deu Fire, velho. Por que que nó morreu aqui, cara? Pelo amor de Deus. Mata esse bicho. Esse Grambull. Nao de Flash. Persecret tá dando muito dano, hein. Tá incomodando num tanto. Vou te falar, hein. Spore. Tô pra dormir. Viste Seed. Não sei se eu mato ele. Mas vamo ver. Não sei quanto de dano ele vai me dar. Deu um pouco mais que eu gostei. Mas eu acho que eu mato ele só na sacanagem. É. Tá bom. Passando é o que importa. Importa se passou todo torto. Mas passou, tá bom. Aqui a gente aprende algumas coisas, né. Sempre clico. Meio maluco aqui. Fire Punch. Alguém aprende. Não. Ice Punch. Vamo ver, né. Pelo amor de Deus, cara. Alguém aprende uma coisa diferente. Ele é time equilibrado. Que não dá dano de nada. Item aqui. Não tem nada pra nós. Lembrar do Cut ali. Vamo pegar o Cut então. Que daí vai acessar mais áreas. Beleza. Ah. Tem alguma TM por aqui mesmo? Que eu precise pegar? Não tá lendo, moleque. As TM. Batalha em dupla ali. Naquela batalha em dupla. É chatinha, eu acho. Falar, hein. Mas vamo ver. Ah. Samurati Deciduei. E missile. E bugbusters. Grass Pledge. Morreu. Rock Tumba. Levar esse aqui. Nossa. O bicho me tacou fogo aqui, cara. Ah, ali é Steel. Mano, eu sempre esqueço. Esse bicho é Steel. É, eu acho que é um flash nesse bicho aqui que tá me incomodando bastante. Vamo ali. Hummm. Esse rapaz aqui de fogo. Ah, tomei um Fire Pledge. Ah, morreu. Tá bom. Tá bom naquelas, né? Mata aí, você vai lá. A gente tá com dois. Mata sim. Tá bom. Vou furar aqui mesmo. Vamos dormir aqui que é melhor. Tchau.